Todo mundo que tá gritando aí, vamos prestar atenção Porque aqui a batalha vai ser braba Então eu vou continuar aqui fazendo a luta Eu não posso desmerecer o cara e perder minha conduta Porque eu sempre sou concreto Eu posso estar na batalha, mas eu prezo sempre pelo papo reto Eu prezo pelo papo reto e reto até é minha rima Eu vou aqui e não vou baixar a tua autoestima Porque aqui vai vencer quem tiver mais o suor Você pode me atacar que eu faço uma rima melhor E pode ser até com uma proposta É ataque e também pode ser até uma resposta E aqui ninguém vai ser caçador na empresa Porque do mesmo jeito que eu tenho ataque, eu também tenho uma boa defesa Eu tenho uma boa defesa pra fazer o improviso Você tá muito sério, coi, abre um sorriso Abre um sorriso e entra no clima que dá batalha Coi, todo mundo, vamos bater palma que o rap não dá falha Então é freestyle com toda a calma desse mundo Curtindo uma onda a cada segundo Seguindo como se fosse um fluxo Mas só que eu falo assim o rap nunca tá desconexo Então assim que eu mostro que é complexo Mas também pode ser outro Assim eu puxo um fundamento do meu talento Pra mostrar que é que rap agora é um grande acontecimento Porque eu tô na correria Muito antes das festas, das mulheres, bebidas e blunts Eu tô fazendo rap por amor Desde quando o nego apontava na minha cara e falava Você nunca vai ser um doutor Nunca vai ser um cara que vai ter uma gravata grande Ou então você não vai conseguir algo no mundo Porque vagabundo não se expande Eu falei, vou fazer minha vida e minha correria Tá aí, tô vivendo de rap hoje em dia E tô curtindo com os meus amigos o freestyle Porque sinceramente, tua vida é um detalhe Aí, é papo reto Então não vai ser desviado Porque o coração de muita gente tá sendo direcionado Inclusive o seu E quando eu falo, falo sério E eu dito que hoje o seu vai pro cemitério Diretamente, enterrado, sete palmo Eu tô de boa, sete sete, muito calmo Se liga rapá, eu tô saindo por aí Curtindo o rolê em Niterói Depois tá boraí, tô falando pra você Rapá, a luta é tipo Bruce Lee Karim, Abdu Jabá Então vai seguindo ao filme, tá ligado? Que eu puxo o fundamento antigo do improvisado Quer papo reto, mano? Então anota o recado Ou melhor, anota a placa Você foi atropelado Verdade, criatividade Sempre os cria na atividade Sagacidade de verdade Lá na minha cidade Mostra que tá fraca a beça E não tem maturidade Começa aqui You have no choice Você pode gritar muito Mas hoje não é o The Voice Hoje não é o The Voice Então choice corre Você vive de rap Mas hoje na batalha você morre Você vive na batalha E você vive no rap Mas aqui você perdeu Ih, eu não tô chapado? Não tô não Podia tá no efeito do back Mas eu não tô Hoje eu te quebro Hoje eu tô sóbrio E eu faço rap O rap é a minha parada Você vem todo embalado pela rua Eu dou um pulinho pra calçada Dou um pulinho pra calçada E o meu assunto é desconcreto Você pode passar Lembra que eu falei do papo reto? Esse é o papo reto E eu não sigo sozinho Você quer me atropelar? Qual é, irmão? Segue o teu caminho Segue o teu caminho Que eu fico tranquilinho aqui Na batalha Não tem beat Mas aqui Segunda fase Esse foi o teu limite Muito bom, muito bom Barulho para a Choice Para a Máximo Choice Máximo Choice para a próxima